Encontrei nos meus guardados outro dia Uma fotografia não sabia de quem é Uma dançarina com traje de renda e fita Uma mulher infinita de umas vinte primaveras Cheia no verso uma simples inscrição Filhinho do coração a você com muito amor Chamei meu pai e minha mãe pra perguntar Já vi minha mãe chorar lágrimas tristes de dor Meu pobre pai me abraçou a solução Chorei muito ao escutar a história que me contou Querido filho não fique apreensivo Somos seus pais adotivos Mas vivemos pra te amar A sua mãe toda boa Te frequentava Ela dançava Ela cantava Pra poder te sustentar Até que um dia O dia de beber Perdeu a voz E entregou Você pra nós Pois não pôde te criar Hoje E lá chegando O meu mundo foi ao chão Mãezinha Mãezinha do coração Não pôde me esperar O céu chorou Sobre mim caiu seu pranto Dali fui pro campo santo Na sua Reza 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 Reza